O Santuário de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia, recebeu uma relíquia da Santa das Causas Impossíveis, vinda da Itália. Confira a reportagem com Simoni Oliveira. O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado na cidade de Cássia, no sudoeste de Minas, recebeu uma relíquia de primeiro grau da Santa das Causas Impossíveis. Trata-se de uma relíquia escorpore, um fragmento ósseo retirado do corpo de Santa Rita de Cássia, na Itália. Ela ficará para sempre no Santuário Brasileiro. Os reitores do Santuário buscaram uma relíquia na Casa dos Agostinianos, em São Paulo. No dia 22 de abril, foi realizada uma missa de entronização da relíquia, ou seja, o fragmento foi colocado em local de destaque no Santuário, para veneração dos fiéis. Durante a celebração, o vice-reitor do Santuário, Padre Dione Pisa, falou da alegria em receber a relíquia. Para o Santuário, ter uma relíquia de Santa Rita é muito importante, pois onde a relíquia de um santo está, o santo ali está. Deste modo, Santa Rita estará presente, não unicamente espiritual, mas também fisicamente em nosso Santuário. Parafraseando o discurso de São João Paulo II, afirmamos que no meio de nós, hoje, está uma peregrina ilustre, que do céu se une a nossa oração. É Rita de Cássia.